O SEU ROLANDO LERO Por essa confusão confucionada que o senhor está tentando me confundir com ela, mas não vai. A quem foi dedicado o bolero de Ravel? Amantíssimo, passaria eu aqui provavelmente um semestre apenas declinando os nomes das conquistas daquele sedutor. Sabiais que para cada incauta que fisgava em sua rede de paixões, o Ravuca dedicava uma melodia? Ravuca? Ah, desculpa, o senhor não sabe. É que nós o chamávamos assim quando ele fazia parte do nosso conjunto de serestas, os turunas da madrugada. Aliás, composto por, modéstia à parte, eu, Ismael, Manuel, Nathanael, Noel e Ravel. E o Ravuca, palavra de honra, destroçava o coração das moçoiras em flor. Bastava ver uma assim, desfrutável, que ele passava a mão num violão e sapecava um bolerão. Contigo na distância, a madame, eu estou. Ah, vós me trouxer-se essa lembrança agora, coisas memoráveis. Por onde andará aquele sacripanta incorrigível? Não sabe onde anda? Eu não gostaria até de sabê-lo. Não, 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 eu dou-lhe essa informação com muito gosto. O sacripanta, que esteve muitas vezes contigo lá à distância, está muito mais lá à distância, sem poder estar contigo, porque está embaixo da terra. Sete palmos embaixo. E o quê? O Ravuca? O Ravuca. Morreu? Foi enterrado com violão e tudo. Faz até um tempinho. Eu, meu Deus e eu. Logo, eu que não fui informado do pensamento de um amigo tão caro. Pensamento. Olha, eu estou com dó das gatinhas do baixo Leblon. Elas vão ter agora as noites vazias, sem aquela voz anasalada do guapo seresteiro nordestino. A vela era francês! Safado! Justamente, francês. Francês do nordeste da França. Guardo Besta. Apenas em... E homenagem. Não sei se se pode dizer homenagem, mas apenas para... Para resolver este transe, porque eu estou passando. Declinais, sem mais delongas. A quem foi dedicado o boleto de Ravel? A quem? Foi isso que eu lhe perguntei. Eu não devia. Eu vou ajudar. O boleto de Ravel foi dedicado a uma ba... 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 Captei. Captei a vossa mensagem, caudaloso guru. O bolero de Ravel foi dedicado a uma baiana que dançava lambada na feira de São Cristóvão. Deve dar o nome, meu amor. Pois não. Maurice Ravel compôs e dedicou seu imortal bolero a uma bailarina russa chamada Ida Rubinstein. Ah, mamãe, queria ter um filho assim. Ainda que agredido, porém brigando.